Boa noite pessoal, boa noite, ainda está fraco, eu sei que, quem aqui é de Salvador, quem aqui é de outra região do Nordeste? O interior da Bahia, alguém que não é da Bahia, agora eu te mando uma pergunta, quem trabalha com mídias sociais aqui? Tem alguns colegas, tem algum blogger, youtuber, alguém que tem a página, sejam bem-vindos, eu vou dar aqui no Ok. Boa noite, camposinhos, tudo bem com vocês? Só ligando para perguntar se o Ops não ouviu. Confundi e me empolguei aqui, sejam bem-vindos à palestra de São Andrade, vamos conhecer. Um pouco dele antes ou o que, até uma próxima pesquisa no seu celular, desktop ou notebook. Então o Google já começou aí, o Google está na nossa vida, né? Dependendo de qual área a gente tem já, desde a faculdade, desde o seu emprego, você tem que usar o outro, você faria muito. Às vezes a gente perde um pouco de tempo e está perto de outras pessoas, chega aqui e aqui você vai ter muitas oportunidades. E eu comecei a criar muitas oportunidades e é isso que eu tenho que trazer aqui hoje para vocês. Vou trazer um pouco de exemplo, vou trazer um pouco de cases e todo o estudo que eu venho durante esse tempo, trabalhando com mídias sociais. Então, quando você não sabe de alguma coisa, é só dar um pouco, né? Vai lá procurando um pouco. Mas, eu quero dizer a vocês assim, seja bem-vindos. Então, por exemplo, se você for lá no Google e colocar a função social media na área da experiência que eu tenho nessa palestra, você só vai ver conteúdo meu, você tem meu, eu criei ele em abril desse ano, lá no Digitalks, que é o maior evento de marketing digital do país, que tem ele lá em Recife. Eu sou de Recife, para quem não me conhece. E, se você for procurar lá, você vai ver muita coisa. Então, eu sei que, qual de vocês aqui já colocou o nome ou a marca de vocês no Google e os resultados. Então, quais são os resultados que você está tendo, qual é o legado que você está deixando, qual é a sua marca que você está deixando envolvendo o mundo na vida das pessoas. E, falando um pouco sobre mim, eu tenho uma experiência com a análise de mídias sociais e produção de conteúdo na web. Sou coach, fiz a formação pelo IPC em coach e abra coach, mas não atuo como coach de pessoas. Eu atuo com as ferramentas de coach no mapa digital das mídias sociais. E, para mim, era um grande desafio. Porque eu disse, bom, como é que eu vou lidar com um coach que trabalha gestando pessoas, é psicologia, é administração, eu vim de administração, mas trabalhando com mídias sociais, trabalhando com marketing. E aí, durante o tempo que eu fui estudando cada vez mais, eu vim entender mídias sociais e entender uma coisa, o comportamento, o comportamento das pessoas. E foi através disso que o coach me ajudou muito. E o coach me ajudou também pessoalmente. Sou empreendedor e palestrante com a marca Networker. O Networker começou com um blog, para vocês terem uma ideia. Eu estava em Recife, criei um blog, comecei a escrever sobre o Networker, comecei a ser visto e comecei a ter oportunidades de desenvolver uma marca, de palestrar, de escrever para alguns portais em UREN e outros estados. Depois disso, eu fui certificado em mídias sociais pela SP de São Paulo, que é referência de marketing, país. E realizador e realizador do P.S. Social Media. O P.S. Social Media foi o primeiro evento do público social em Recife. Idealizador do Urso na Web, que é um evento focado em produtores. Youtubers, bloggers, instagramers, twitters, criadores de imagens, que eu fiz lá em Recife com várias influências do Nordeste, inclusive na época, o Edson Nunes, Caio Oliveira, Maria Cláudia, João Pimenta, daqui de Salvador, grande amigo. Idealizador e apresentador do programa, estamos conectados ao CTV Nordeste, e vou falar um pouco mais à frente. Prontou-te em conteúdo do Instituto Carvalho Fernandes, que a gente idealizou ano passado, e sou apaixonado por internet, redes sociais, inovações, empreendedorismo e network. Então, falando um pouco sobre o livro... O que é que se considera tímido? O que é que se considera prometido? Eu me considero muito tímido. Na verdade, eu era. Há seis anos atrás, eu não dava... Hoje, entrava no canto, saía, falava e ia embora sem falar com ninguém. Isso lá em casa, em todo canto. Mas isso era trauma, era problema de infância, que graças à internet isso se resolveu. Porque quando eu falava na minha introversão, e sozinho lá na minha, eu de repente entrou isso na minha vida. Eu estava lá na minha introversão, e não falava com ninguém, mas saía lá. A gente se chateia, quando a gente é dentro do caminho, né? Imagina a pessoa, que se o Italeza se focasse, a Deus se pergunte, que você só podia usar de meia-noite, ou usar de meia-noite. E aí, um belo dia, meu pai chegou para o computador, pintor 2, preto e branco. Eu olhei aquele afirmamento e pensei, pô, eu quero mexer, eu quero conhecer. Mas meu pai era muito apegado às coisas, ele não deixava usar. Aí, o que é que acontecia? Ele saía de casa, e tinha um fusível dentro do estabilizador. E ele escondia aquele fusível para não usar o computador. Mas, quando ele saía da casa, eu ia lá, ele ligava com essa tordinha, a chave fusível, ligava, eu começava a mexer naquela ferramenta, depois, quando estava perto da hora dele chegar, eu disse, o ventilador, eu esquentava, a pele, e... os brindos corriguam. E eu comecei a, quando, no final de semana, me liberar do acesso, eu fui procurar uma coisa que eu me apaixonei, conversar com as pessoas. Eu não tinha relacionamento, eu não tinha amigos, eu era introvertido, eu era totalmente, sem relacionamento nenhum. E a internet me ajudou a conhecer pessoas. Eu, virou um vício, conhecer pessoas. Isso que me ajudou bastante, pra querer, na época que estuvei, deram ministrações do meu congresso, e conhecer pessoas. Mas, se eu não era introvertido, eu vou ler aqui. Ok, a prova que eu era introvertido. Se você pegar a foto aqui, eu sou do canto, totalmente aqui, todo mundo aqui, unido, conversando, ouvindo, e eu estou no canto. Mas, participei de vários congressos. Como estudante, eu sempre falo, que o grande problema do estudante universitário, é ter um complexo de ensino médio. Coloca a névica aos braços, escuta o que o professor diz, que é boas notas, diploma no final do ano e pronto. Isso não é fazer faculdade. Fazer faculdade, é muito mais. Você tem, e de oportunidade, de ter que ir fora. Você tem que fazer networking, e de contato, com o professor, com os seus amigos, que vão estar lá, durante o quarto de anos. E isso, começou a fazer sentido, para mim, WhatsApp é bom, mas top mesmo, era MSN. Olha, MSN. Os grupos lá, os congressos que eu ia, as pessoas se dormiam, ia lá, e outra ferramenta também, que deixou saudades. Essa daqui, e o que foi lá, das comunidades ocultas? Todo evento, tem comunidade oculta. Aí eu ia lá na comunidade, procurava lá nos fóruns, deixar o contato, para a gente se conhecer, no grupo do MSN, e aí quando chegava na conversa, eu não já se conheci. Isso é um top. Isso foi fantástico. E aí conhecendo as pessoas, aqui, eu me apaixonei, eu disse assim, peraí, tá, tem as comunidades aqui, algumas pessoas estão sendo conhecidas por isso, criei algumas comunidades na época, mas comecei a estudar essas ferramentas. Eu disse, peraí, com volta de 2010, eu disse para mim mesmo, eu quero trabalhar com indas sociais. E aí procurei qual era a empresa, referência na área, e eu emprego em São Paulo, não sei quem conhece, é live, e tem na Ressis. E eu disse, pô, eu quero estudar, eu quero trabalhar nessa empresa, mas eu não vi alguma dificilação para pagar o emprego. Eu disse, pô, como é que eu vou chegar nessa empresa? E foi através de muitos amigos que eu conheci nesse congresso, que eu participei, eu fui trabalhar nessa empresa. E comecei a ver tudo uma revolução. Eu vi, por exemplo, a Islândia, reescrevendo a sua, seu estatuto, depois de décadas. Eu vi, jovens se reunindo numa praça para tirar o ditador do país. Depois do meu filho, comecei a ver transformações no mundo. E eu disse, peraí, só a revolução silenciosa. Isso é uma revolução que acontece. É a primeira revolução, mas todo mundo, que não tem mundo. Todos somos. Eu disse, eu quero ser líder nessa história, eu quero fazer alguma coisa, eu não posso fazer isso só. Entrou no meu filho, acabei de sair de casa sem nada, eu peguei a roupa de casa, e eu não estava me dando bem para sair de casa, eu estou fazendo o nome. E eu disse, pô, como é que eu vou fazer isso? E dentro dessa revolução, eu comecei a ver, por exemplo, isso aqui, ponto ilhado amarelo, é produção de conteúdo no século XVII, XIX e XXI. Quer dizer, XVII, XIX e XIX. E aí eu comecei a ver essa transformação e eu disse, peraí, tem muita gente produzindo, tem muita gente fazendo. Hoje, a gente fala muito da revolução dos meios, da revolução. Hoje, nunca foi tão fácil empreender. A verdade é essa. Hoje, nunca foi tão fácil. eu vou mostrar a consciência. Mas nessa época, eu comecei a estudar e disse, qual é a verdade que eu posso deixar? E comecei a estudar a fundo as redes sociais. E aí, qual é a das redes sociais? Todo mundo é diferente. Aqui, por exemplo, tem um bom mundo. Todos, todos os nossos competentes. Mas, por instante, nós estamos iguais. Nós estamos iguais. Iguais, porque nós temos o seu propósito de comunidade. Por exemplo, vocês aqui vieram participar e buscam esse rede. E buscam, seja para a função de motivação, mas você se torna grupo, uma rede. E eu comecei a estudar essa rede, desse formato, e eu posso concluir com essa rede aqui. Por mais que se fale nesse formato, no Twitter, no Instagram, mas existem redes sociais. Por exemplo, se você se considera uma pessoa bonita, você pode se encontrar na rede social dos bonitos. Se você fosse por você, você não é bonita. tem toda uma administração que diz assim, olha, aqui só encontra pessoas bonitas. Aqui é um grupo de elite. E aí, o que é que acontece com os fênios? Os fênios vão ficar só chateados, hashtag chateado, vão xingar no Twitter, vão falar mal nessa rede social? Não. Os fênios se reúnem e fazem a rede social dos fênios. Pronto. Encontro de pessoas fêmeas, encontro de pessoas reais. E aqui, um milhar de pessoas é só você escolher lá e procurar a sua foto. Tem rede social para você ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem não quer ir para o céu? Então, você faz o seguinte, você coloca a sua foto aqui, você coloca a sua foto, e sua alma aparece na linha. E aí, você faz o bem para outras pessoas na rede para você ganhar ponto no carro e ficar mais perto do outro. Não é, é só procurar lá e for ver. Tem rede social com o cachorro. É aqui, o meu podcast. A New York Times quando saiu uma matéria, é isso aqui, é o nome de forma de comunicação. porque as pessoas não se coloquem. Não é o cachorro que você relaciona com o outro. Eu dou um cachorro. Eu dou um cachorro. Muda a forma de comunicação. Mago online. Você não precisa nem sair de casa para fazer magua. E aqui, trazer a visão amada do outro. Você prever se conseguiu que você é mais queiro, emagrecer. E aí, você faz, já pensou fazer o trabalho para alguém, mas tem previscrito para o terreno. Agora estamos corregados. E aí, por exemplo, teve uma febre, teve um tempo que teve uma febre e o outro sai ficou para o corretivo. Vários amigos meus criaram, na época, me chamaram para participar e tal, mas eu não tinha dinheiro na época, não tinha conhecimento. Eu disse, não, deixa eu analisar. Mas, por exemplo, fechou um banco. Quatro jovens de Curitiba olharam para aqui e disseram tudo que não eu posso fazer o bem para as outras pessoas. E eles criaram o bem-vivo no banco que era o seguinte, eles entrevistavam o bem-vivo, colocavam a história deles e você contava o passeio que se ajudava com muitas pessoas. Então, a gente viu que eu comecei a ver que essa revolução era cada vez mais te convidando para compartilhar e colaborar. Era uma revolução de que todo mundo estava a fazer parte. Olhe além, não olhe para somente Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, existem muitas redes sociais abaixo. Redes sociais de lins, por exemplo, além de tantas dessas redes, existem redes sociais de lins, rede social para arquiteto, rede social para empreendedor, rede social para o que você imaginou. Você pode analisar lá. E tem bastante. Ah, Saulo, mas eu não estou dando conta nem dos meus, eu não dou conta nem do Facebook, do Twitter, do Instagram, do Youtube, o que é que eu vou fazer em outras redes sociais? e aqui é o seguinte, sendo que as mídias sociais de lins, já tem muitas, mas estão criando cada vez mais. Então, fiquem ligados nisso, porque otimização dos recursos, audiência qualificada, direcionamento, quanto mais você direciona, você vai fazer um post patrocinado. você acha que, se eu colocar aqui ampliado para o Brasil inteiro, mas eu sou ouvido em Salvador, para que eu vou falar para o mundo? Para que eu vou falar para o Brasil inteiro? Eu preciso atingir o meu mundo. Então, quanto mais você lixa, você perde. Aí você pensa, ah, mas atingiu menos pessoas, eu quero ser mais visto, mas você perde. Porque quando você tem um lixo, quando você direciona, quando você estende relações, você tem maior engajamento. E isso é um grande desafio, principalmente hoje, que a gente tem tanta informação. Informação para todo lado. Se você abrir o seu Facebook, o seu Twitter, você vai ver nos falarem informações. Informações boas, informações não tão boas, informações que te agregam, informações que não te agregam, mas é o seguinte, o que eu quero trazer hoje é informação para o conhecimento. Teve uma época recente, que disseram assim, bem-vindos à era da informação, bem-vindos à era do conhecimento. Eu chamo vocês para a era da experiência. Era da experiência, eu falei, abriu, só que aí um pouco mais além, não, peraí, é experiência de influência. E eu vou falar mais um pouco para vocês. Informação e conhecimento é totalmente diferente. Informação é o básico do conhecimento, você tem aquela informação que o momento você lê, pronto, você retém. E cumulativo, você vai acumulando informações. E o conhecimento é o quê? É quando você pega essa informação, torna ela seletiva e aí é que a gente pode dizer que o quê? A informação tem o quê? Firmado, não é? Eu vou falar para vocês. Então, você tem que, na verdade, a informação base porque assim, quando você tem a informação que você tem para você, você traduz, você busca aquela informação que você tem conhecimento e o que você vai falar. Tá. Outra informação, mantra da web é você é o que você compartilha. Você é o que eu já ouviu falar. Se você é o que você compartilha, por isso, a gente mostra o jeito. Cuidado com o que você gosta. Cuidado com o que você quer. Cuidado com os seus comentários. Muita gente acha na vida que internet e redes sociais existem muito facilidades. A saúde vai ver o meu Facebook, o meu Twitter, tem cadeado e o suposto para mim hoje tem um cuidado com o meu posto. Deixa eu dizer para vocês. Eu trabalhei muito com monitoramento. Minha base todinha foi monitoramento. Para mim, o cérebro é um problema. Você tem que fazer um monitoramento para criar oportunidade. E fazendo monitoramento, tem uma época que eu fiz monitoramento para quem trabalhava na empresa e me infiltrar com uma pessoa que trabalhava na empresa pegar informações e fazer relatório para a empresa. Pessoas eram debilidades. Era triste. Cheguei e ia para gerir quem só está dano, está me incomodando. É muito chato. Você tem que debilizar a pessoa, você tem que se passar para outra pessoa para denunciar uma boa e ela se encontra com a coisa regular para a pessoa do seu trabalho. E eles estão fazendo nada. Porque quando eles entram na empresa e estão lá, tudo o que você vê é de acordo. E eles já tudo o que você vê é de acordo. Não pode fazer isso. Mas você não faz a sua parte. Você vai também ver o que você é de. E engraçado é que quando entrava nas comunidades eu me lembro assim, cuidado com que a gente falava porque corta gente infiltrada mas falava. Eu conheci um jovem que era brilhante mais crescido e administração que entrou na empresa e depois saiu. E a recomendação da LH foi muito bem da sua vida social e ele chateava para falar com a gente e quando a gente chegou ele disse olha abre aqui o meu porquê e ninguém tinha lá criança gostosa ou de segunda feira ou de eu adoro cedo eu adoro o sexo global qual é a imagem que essa pessoa está tendo para ter com o preço então as empresas olham o perfil de vocês isso não é nenhuma novidade através do e-mail através do busca se buscam o máximo de informação ah mas eu eu tento restringir minhas informações o que vocês têm isso não existem ferramentas pessoas existem ferramentas pessoas para buscar mais foco assim buscar o que então cuidado com o que você gosta porque você compartilha então sua bio você tem que definir bem todas as redes sociais quem é você uma pergunta que vai te percorrer o resto da vida quem é você quando você é criança não importa quem é você você pode crescer emprego entrevista de emprego me faz sobre você e você sempre vou te perguntar isso então na rede social é a mesma coisa como é que está sua bio hoje o que está falando sobre você sabe qual é o seu desafio eu quero ser visto eu amo sustentabilidade eu quero ser visto como alguém na área de sustentabilidade você não precisa falar você tem que as pessoas falarem isso esse é o seu desafio esse é o grande desafio nós profissionais na vida social criar autoridade que as pessoas reconheçam fotos vídeos status textos quando você já publicou informações que você recebeu aqui no campus você ficou só pra si a informação você já compartilhou você já fez uma história já postou no facebook já deu foto já mostrou que você está se capacitando você poderia estar aqui assistindo novela assistindo um jogo assistindo qualquer outra coisa em casa poderia estar bebendo poderia estar fazendo qualquer outra coisa mas você está aqui buscando conhecimento isso torna você diferenciar de tantas outras pessoas e a resposta para tudo isso é mais informações por quê? se eu faço um post e eu recebo curtir se eu recebo comentário se eu recebo compartilhamento eu torno recebendo mais e força então quanto mais informações são geradas mais informações geram também aqui então mudança clara do mundo que a gente vive 2005 posto do papa 2013 todo mundo queria registrar isso aqui foi bem interessante que a Hillary durante a campanha com o presidente ela fez um discurso e quando acabou as pessoas se viraram tiraram essa foto e aí uma das pessoas que trabalhavam com a Hillary ela disse isso é um ícone isso é ridículo ela foi no Twitter e me escraxou dizendo isso é falta de respeito isso não existe lá em Recife quando o governador estava lá no velório uma senhora tirou uma selfie no cachorro todo mundo me escraxou a senhora sem noção gente o que é selfie o que é selfie se a gente for analisar comportamento selfie nada mais é do que eu estou fazendo parte daquele momento eu estou contando a story eu fiz parte eu não quero só registrar eu poderia estar registrando aqui ela falando mas eu quero dizer que eu estava lá selfie está acontecendo isso se a gente for analisar sem aqui no aeroporto com outras pessoas conectadas então assim eu não dou conta de tanta rede social de tanta presença virtual de tanta informação que gera mais informação e a questão toda é isso planejamento você chegar e montar o time por exemplo se você trabalha com rede social você tem que ter o seu peito no lado se você gosta se você é um blog aí no tobão você tem que ter o seu fã o seu seguidor do lado você tem que criar estratégias para essas pessoas a salvar a gente para a cliente é muito difícil trabalhar em equipe mesmo com o pessoal muito diferente a série lá passa um papel para mim que eu não conheço como é que o cara o cara maneja isso tudo isso tem tudo a ver com a marca digital o cara junta um equipe que o pensamento é diferente os métricos é diferentes e traça um plano o plano é perfeito o plano está bem estruturado mas tem algumas coisas que não estavam previstas e quando o pensamento individualista surgia estava em que quando o pensamento ah não mas eu quero fazer desse jeito não e o grupo e o grupo e ele vai com merda com ele então a mesma coisa você que trabalha com redes sociais ou é você que tem uma empresa você que é empreendedor e quer contratar alguém que tem redes sociais você não quer estar ali porque o cara do redes sociais você não quer dizer a agência e você que já não está no meu dinheiro ele não criou o negócio ele não está ali não tem que terminar traduz para o profissional que sabe como postar o que fazer e depois depois que você faz uma boa campanha só você faz uma GMM com uma base então deixa eu dizer a vocês uma coisa fazer com que uma página um canal qualquer mídia social bom faça sucesso não desiste tem que ser não tem não tem como chegar para minha amiga Ana você anda faça desse jeito e você vai ter sucesso aí eu chego para minha amiga Manuela não concluiu eu sei faz do mesmo jeito que a Ana chego para a mesma fórmula faz não quando eu comecei perguntando para vocês só quem anda pequeno aqui em Salvador quem trabalha com a vida social não é seu meu público e quer saber quem é meu público e na vida social a mesma você tem que saber quem é seu público existem ferramentas gratuitas como google threads entre outros que você busca oportunidade eu vou mostrar agora é muita dedicação eu já trabalhei com os youtubers eu sei eu sei quanto é dedicação que eles têm para fazer sucesso algumas pessoas que ele diz ah tem um banco de outro que fala que eu estou falando besteira e a minha amiga faz um besteira e a minha amiga é eu a minha educação eu tenho uma página não sei quanto tempo aí eu tenho educação e olha lá eu já vou conseguir olhar o ambiente ouça porque quando o cliente quando a pessoa que segue a tua página que me oferece faz um comentário ela está te dando não consigo ver ela está te dando informação ela está te dizendo como é que você tem que entender ela pergunte faça estímulos estimule quem está eu estou falando ou você pergunta responda não existe nada que eu estou falando que você tem uma página deixar um comentário lá para alguém você responde ah estou perguntando aqui alguma coisa eu quero fazer eu quero saber não me responde o que você está aqui não sou mestre não sou mestre o que está do outro lado ah eu nem tenho muitos sectores eu vou dar atenção para ir não entenda você aqui quem já sabe quem já viu por exemplo a Sunway a rede de a rede da sua Sunway ela divulga são mestre 15 são mestre 30 centímetros o cara chegou lá com a régua foi lá e colhe tinha 12 centímetros ele postou tinha não tinha nem 100 comentários o cara tinha poucos amigos mas tinha 10 mil compartilhamentos compartilhamento então ele podia não ter curtido mas ele tinha compartilhamento compartilhamento que foi atingindo pessoas cada vez e a rede foi entre ele e a informação foi levada para outras pessoas então o grande desafio de você que tem uma mente social e quer vender algo é mente social não é canal do vídeo eu tenho que dizer a todo momento quando eu chego trabalhando comigo eu digo ó a gente tem etapas não existe como você criar um conteúdo um máquina de conteúdo de novo em uma semana e já tem resultado gostei até oferecendo não existe você primeiro tem que atrair as pessoas converter essas pessoas seus amigos seguidores que me acompanham um aluno relacionado e aí eles acham me diz você é um canal de relacionamento quando você deu um relacionamento a isso você pode vender e acaba na venda então vendeu e agora um post por exemplo um campus páreo será que vocês acham que ele para no evento mas já aconteceu agora o Jonas analisar tudo o que aconteceu ele já analisar todos os comentários analisar toda a repercussão todo o que esse povo fazer isso analisar o que é que está acontecendo e o tempo o tempo ficou mais rápido já que a gente quer informações cada vez mais instantâneas o tempo ficou mais rápido o tempo parece mais curto quanto tempo tudo o tempo uma coisa bacana das redes sociais é isso aqui uma coisa chamada automação por exemplo eu posso estar aqui nesse momento falando com vocês mas um post meu pode estar saindo nessa hora por quê? porque eu já deixei registrado existem várias ferramentas eu particularmente uso essa aqui que é o post brain você pode ir lá pesquisar tem recursos o preço tem material lá e eu gerenci o perfis do Instagram o Instagram que se usa no seu celular o Facebook já tem lá para você deixar registrado lá e programado mas o Instagram não tem na própria ferramatória não tem e aí existem vários eu posto brain retours em lab você pode agendar tanto o post quanto os stories deixar lá tudo registrado você pode comentar você pode fazer todo o financiamento que você está vendo no web você paga o salário para você ter o perfil que você já você e outra coisa bem interessante é na automação do problema o grande desafio é o que? eu quero mais ser idade eu quero mais amigo eu quero mais as pessoas pensam muito em quantidade esquecem pouco qualidade foca muito em quantidade o do problema faz uma automação inteligente por exemplo eu poderia estar aqui interagindo com as pessoas que lutem que eu falo interagindo com as pessoas que postam com a volta no campus bar e aí muitos artistas usam essa ferramenta onde a gente pode falar meu ídolo porque eu me volto porque eu pergunto uma coisa que eu deixo comentar se o cesare hashtag é quando o usa muita gente faz isso e aí você pode seguir em seguindo outras pessoas seu concorrente então tempo você pode atualizar também enquanto eu estou aqui eu estou trabalhando para isso você pode deixar com todo o seu cinema do programado e curtir sua vida depois só administrar mas já deixar tudo resolver o eu falei para vocês aqui está o google trends ele é bacana porque ele mostra por exemplo o que ele tem destaque no público e aí eu posso segmentar num local num data posso segmentar o quanto quiser para ter mais fósseis então por exemplo o que é que tem alto ou nível ele quase agora eu vou ver para vocês Pumba Havana Aeroporto o que é que aconteceu Havana o aeroporto por que tem que ter o que aconteceu lá eu vou pesquisar Fernanda Sousa e o que é que está acontecendo com essas casas que estão sempre com o que está acontecendo o que acontecendo o que vocês encontram se aqui está o que as pessoas mais procuraram do mundo são tribunos tempos e aí por exemplo eu posso fazer comparações eu trouxe por exemplo aqui esporte no Bahia esporte publicitório com interesse ao longo do tempo você pode analisar aqui eu poderia colocar surgir absorva eu poderia colocar treinamento eu posso colocar qualquer coisa tempo comparando o que as pessoas estão procurando aqui eu crio oportunidade aqui eu fui contrito essa oportunidade outra ferramenta é o que que está bombando aqui ó se você colocar qualquer tema assim tem que você busca as informações que você pode ver e está antenado com falar se você gosta de cantar e aí outra sugestão também é o Google Suggestion que partem de cálculos que eles fazem da busca que você faz o Google search do Twitter você pode colocar lá qualquer informação e procurar o que as pessoas estão falando do Twitter você interagir com eles então fiquem atentos eu estou falando monitoramento é é fácil existe tempo muito existe tempo existe educação mas traz muitos resultados e aí eu comecei a entender por exemplo satisfação total com o produto prefeito o produto não tem stock ou vende o que não tem vou pegar uma fila de 40 minutos para o Carrefour para pagar o próprio Carrefour Ana Maria Braga podia ficar aqui no meu lugar o que que acontece quando a gente olha isso aqui? muitos dos nossos pais eram influenciados por ator de novela por barulho pela atriz pela criatura pelo cantor as pessoas eu não quero saber eu não quero saber que Ana Maria Braga eu posso gostar da Ana Maria Braga eu não quero saber o que ela está fazendo lá cantando Carrefour eu queria saber que eu estou aqui no Carrefour passando 40 minutos na fila e ela vem para morrer eu quero saber eu quero saber informações reais de pessoas reais eu quero saber que o Renato Janequina usa a Eve que a Xuxa usa o Modo Jornal eu quero saber que eu vou no Carrefour para passar 40 minutos na fila ou que alguém que eu conheço passou isso que eu quero saber e aí vai a transparência a falsa transparência que é a minha licença será que eu bebo Coca-Cola no Cargado e coloco na janela eu desconfio eu gosto disso eu falo sobre isso galera a banda Iron Man eles se juntaram e disseram assim o que é que eles recebem? as pessoas não estão comprando esse CD esse DVD e aí fizeram o monitoramento na internet e aí o que é que eles notaram? as pessoas não estavam comprando CD e DVD por quê? perdem a internet e download e até falso mas tem e aí o que é que eles fizeram? eles deram uma aula do monitoramento para a gente tá bom faça um monitoramento eu quero saber quais são os regiões que tem mais downloads sobre nossos álbuns que são necessidades que nós vamos porque se as pessoas estão baixando nosso conteúdo elas são nossos fãs e se são nossos fãs nós vamos até eles e foi assim que a banda Iron Man tocou em Curitiba em alguns locais que eles pesquisaram onde as pessoas estavam baixando e foram até lá então fique atentos ao monitoramento e aqui tem o feio que as pessoas comentam por exemplo o Marcos ele acordou foi lá no Twitter e colocou amanhã vou ver se aquele site de merda do exército tá funcionando porque aquela está nova aí o exército foi lá e então Marcos o site do alistamento tá funcionando e apesar de chegamento estamos a barco de pessoas crescendo em algum momento o Marcos citou o arroba do exército e não citou mas ele citou o exército né o exército tava lutando e aí tem um caso do rapaz que foi lá e colocou né procurando aqui alguma mulher pra carregar as coisas e tal toda essa reflexão então por isso que eu falo pra vocês que muito cuidado com as pegadas deixando esquecer mesmo porque alguém pode esquecer mas a internet não se você deixar alguma informação se você deixar pegadas por isso que pega por exemplo os artistas do Inter de uma artista que postou sobre a tal coisa do M11 do M12 uma jogada que era bem conhecida e diz ó por favor que ela esquece interação engajamento filtros que eu esqueça do mercado quando você faz um pouco atualmente quando você está atentando assim você tem tudo isso nas suas mãos tem o método devido a que eu posto Facebook 5 horas Instagram 24 horas Twitter 8 minutos LinkedIn YouTube YouTube ou seja aquele conteúdo que você posta tem um tempo que você ou seja que alguém possa ver que alguém possa que possa que possa ver as pessoas hoje hoje você fez tudo nesse tempo então fique tranquilo enquanto é isso tem muita gente que diz ah vou postar mais porque eu vou ser mais visto então mover post fazer post mas a saúde então enquanto eu faço o método aí pode ser tudo entender sobre o mercado porque a gente quando eu falei pra você no começo não tem que eu vou ser um bom que é teste no laboratório eu estou lidando com pessoas pessoas de mundo de opinião pessoas tem comportamentos diferentes então eu posso eu sei que eu vou saber se é meu imposto vai atender alguma outra pessoa se quanto mais eu postar mais pessoas eu vou gostar posso ser? sim posso ser que não não posso ser que não 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 então hoje as empresas principalmente quem não tem conteúdo social não tem como fazer chamada albolito albolito nada mais é do que aquilo que você gosta nem todo mundo vê certo antes era muito mais fácil criar uma página da rede você criava que tinha cerca de 20 30 mil seguidores hoje que continuam sua página que tinha acesso ao longo hoje é menos do que possível por esse tipo de página produtores quando sentiam a queda tem lá 60 mil seguidores que antigamente postavam a foto tinha 2 mil 3 mil e hoje eu posto tem 100 200 e o algoritmo nesse sentido é herói para ver como lidar com essa questão mídia social gente facebook instagram é um canal de vida é um canal de comunicação também eu desafio vocês a me mostrar tv rádio qualquer outra mídia tradicional custo que você investe para sua campanha e você tenha autorização engajamento e você possa fazer mensagens daquilo que você fez custo pega o custo por exemplo você colocou no facebook no facebook no outdoor qualquer outro amigo coloca isso no facebook para você ver você impulsiona seus postos então se você não impulsiona começa a impulsiona já pensou em sair de alguma rede social quem é que já saiu do facebook quem é que já saiu do twitter pessoalmente já saiu quem é que fez uma entrevistada e já saiu não considero sair 69% 05 31% não sim 79% marcas não 82% 28% 23% 23% que tensões de sair já saíram 10% sim 9% dos que já saíram creators ou seja youtube blog está saindo por que essa é a minha que é o trabalho mas por que eles estão saindo dessas plataformas desde o castanamento e aí aqui também tu pensa em sair você sempre vê que as matas ficam naquele texto que saiam do céu do Senhor os veículos de notícias já ficam mais próprios precisam de sair para investir e outras coisas incríveis já não saíram e aí tem todos os dados aqui que eu considero depois das perguntas a vocês sempre mais antecedentes e sem ver as suas perguntas até dentro ou seja muitas oportunidades eu espero vocês você tem que entender e dar o local das pessoas que estão ali o que ajuda você a construir um novo modelo sei lá o que pode ser o principal dentro do que você pode ter informação na frente de computadores sei lá do seminômetro no centro então hoje não basta de um produto de qualidade para você ultrapassar a corrente você tem que investir na experiência do consumidor que a gente vinha se envolvendo a inovação que é focado em pessoas é aquele problema de eu tenho o problema de achar um táxi eu vou lá e crie um aplicativo para ajudar o pessoal e as outras pessoas e um de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos as empresas estão sendo vocês precisando da sua ajuda façam junto conosco eu vou fazer isso aqui então as empresas começam a mudar o padrão a gente vai na loja que está sempre aquele padrão fitness e o padrão do Brasil é esse muitas barriguas estão lá lá a Guine lançou uma campanha agora em homenagem ao movimento LGBT a caminhada que vai ter lá ou seja você mesmo lançaram outras várias marcas as marcas estão internadas nisso como conseguem se facilitar o tempo as pessoas passaram esse produto para conseguir ou experimentar ou se conectar grandes experiências são produtos caracteristicos ou preços e um produto ou serviço o cara foi lá no shopping entrou numa loja as vendedores ficaram olhando e eles foram os caras que tem dinheiro para comprar e ele foi lá e comprou uma campanha do iPhone do 7 Plus só que ele não tem uma Moto G1 mas ele não chama grava a Mostra Tretna é a Mostra Tretna é a Mostra Tretna de repente outras coisas por exemplo quando você faz uma análise de um vídeo eu estou interessado em saber o comportamento das pessoas a reação delas se tiver aqui pelo estudo do lado do sentimento das pessoas do comportamento das pessoas você usaria para mostrar que sentimento que você está tendo para mostrar para outras pessoas isso aqui já é uma realidade você não está longe você ele reage de acordo com os seus senhores se você está atento a sódio se você está relaxado é mais e esse é bem se eu acho querido ok? desde a parte de organização você pode mostrar como você está sendo indo e onde você está mas olha a forma aqui o que é que passa para você quando você vai comprar uma marca de autos para você não ver o problema que é essa o que é que você com a sensação que você tem dá vontade de ter que voltar dá vontade de fazer parte do momento então tudo isso é estudar entender o momento por exemplo a mcdonald's lançou uma campanha fantástica para comemorar 50 anos o big mac e se transformaram toda a big mac ou toda a mcdonald's todos os atendentes todos os atendentes preto e preto as pessoas entraram lá e estavam tudo preto e lindo e o nosso horário já está lançado então aqui resumo tudo que eu falei antes para vocês o Bratel é fantástico nesse sentido o Matheus foi lá e colocou bom dia eu fiquei sabendo vocês sabem o que fazer com o meu dinheiro então eu gostaria de pegar uma dúvida eu estou de Lyon junto no HC na bota e não estou com o dinheiro para comprar a bota porém não sei se deve ter um pouco mais fijama ou bakes para ajudar o vó no raro já estou entrei no dinheiro e estou com essa dúvida o que vocês acham? cara do meu Deus eu poderia olhar e dizer se a perda do tempo eu não vou responder ele está querendo tirar uma da minha cara mas não foi bom dia o Matheus foi até real para poder a resposta você vê o tempo que ele levou de 8.25 a 9.54 ele respondeu mesmo que seja um bota legal é melhor aproveitar o bônus e fechar os mecs com você como você está de Lyon vai ser melhor para você também já que agora se é algo fechado agora se a maré virar como em todo mercado de ações é sempre bom ter uma bota para fugir se preferir uma menina mais cautelosa quando a engaixa você atrai você vai ser uma atitude mais agressiva pelo tempo de jogo e não leva em consideração a equipe da norma como é esse produto que você quer adquirir ou seja eu pego todas as informações que o Matheus me deu antes e respondo ele com as informações que ele me deu anteriormente e qual é o resultado? cara vocês são foda haha coração o sonho de toda empresa o sonho de todo mundo que está na mídia social é ter coração de quem está no outro lado a Sprite cai cai caiu levar rola faz parte bebe o Sprite que passa e os comentários que que é isso cara? sério que a Sprite escreveu isso? um monte de comentário só que na linguagem do esquerdista hum rola é queda aí até o cara colocou hum rola um ano você sabe você é doente então as empresas começaram a ter essa preocupação de até interagir com um concorrente estou em dúvida entre abrir conta do Santadél do Itaú vou ficar com quem vai ser uma batalha de rio entre os dois aí o Santadél Santadél é o meu planeiro vou alugar para a pavaneira comecei no pertinado escolhe o seu banco combinado aí ele e agora Itaú? aí mandou um link do Santadél aí o Itaú você pode conhecer outro banco do Itaú você escolher mas lembre-se só o Itaú foi feito pra você ele ooooh Santander e agora? vai deixar? aí ele o Santander foi lá e disse é pra escolher o Santander vai responder eu fui o Flex Light Fit nesse dia o que nós comentamos de ser ou seja eu começo a interagir com páginas né o cateônico da inflexiva foi lá e colocou a foto do cachorro do Banco do Brasil o Banco do Brasil foi lá e comentou usando a linguagem do cateônico da inflexiva então esse é o desafio que vocês têm na mão de vocês o Baldoco recentemente lançou essa campanha fantástica 200% mais uva passa e todo mundo começou 200% mais uva passa e aí começou a interação e você vê post comentário por comentário personalizado ou seja eu dou atenção a quem tá meu vídeo e aí ó páginas começaram a interagir todo da Mônica e o Gadeão e tantas outras pra no final eles dizem ó não é nada disso o que é que os jovens gostam? é 200% mais uva passa? não então vamos lançar então vamos aqui junto com eles e aí você pensa ah fazer de banco fazer de é fácil vai fazer de cemitério e aí o cemitério jardim na ressurreição foi premiado dos últimos dois anos como a melhor página do mundo social e eles são incríveis ó descansa como se fosse dois novembro primeiro maria do trabalhador agora recente Breno Bruna e Internacional contra o povo um vídeo então você tem cuidado por exemplo isso aqui criou uma maior maior revolta no mundo social porque as obras foram lá no dia da mulher e colocou hoje é o dia dela de caber de mulher poeta por um lado algumas pessoas disseram se foi homínio se foi machista mulher não serve só pra isso e do outro lado se vê foi a forma deles homenagearem e eles vendem poeta mas você viu até que ponto ontem eu estava vendo aqui o Cielo falando mal o Cielo brinca brinca lá o Cielo e mostrando que a Cielo fazia tal coisa dizendo olha a bonequinha é melhor que eu não sei e aí fica a questão pode falar mal com o povo do Cielo na cara do Cielo 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 reserva e colocou essa companhia e antes da namorada todo mundo quer acho que era chato aí eles colocarem outro poste um biscoito saindo do bingo hoje é dia de molhar e o biscoito Aí depois, mais comentários negativos, eles foram lá e colocaram, pausamos, devido aos comentários negativos, porque só queríamos falar do dia dos namorados, multou de sexo, mas vemos que não foram bem assim, então vamos parar por hoje. O que eu quero dizer a vocês é, com suas ideias. O primeiro vídeo do YouTube foi mostrando na frente do mundo, um parque zoológico. Eu ainda não imaginava que essa página ia, que era o YouTube, ou ainda o outro, patinando várias pessoas, de várias idades, e de pessoas contando histórias. Então, quando você está no vídeo social, você está contando histórias. E a história veio sendo contada a partir do momento que saí da introversão, coloquei minha cara na internet, e por minha cara fora da internet, consegui coleções folgástricas, palestrei já em diversos congressos, organizei congressos, palestrei em congressos, consegui formações, palestrei em graça hoje há quase 12 anos. Já atingi a ONU, trabalhando com várias pessoas, que são grandes principais no Brasil. Comecei esse projeto ano passado, estamos conectados, isso aqui é a minha vida, pelo menos. Quando você vê, estamos conectados, vai ter um concurso no São Paulo. Comecei esse programa, que é na web, todo no Facebook, pela TV, é um estudo de intervenção, que é todo legal, e para encerrar, eu queria só deixar essa mensagem aqui para vocês, e um cara que eu conheci, graças a essas conexões que eu fui criando, que todos vocês conhecem, saiu do Alto Santo, criou uma página no Facebook para valorizar a cultura na pastina, e teve a oportunidade, de repente, dessa pessoa aqui. se eu queria, você gostasse, se eu queria, mas se perdi, se nós mesmos variasse, Seja ela na verdade de tudo isso Seja ela que não me candorásse Seja ela que não é tão feliz Seja ela que não é feliz Se você nos assumisse Não podesse acontecer que você também, não abrisse N схando a porta do céu E você me dizia o quanto pensa E se eu me eliminasse E se por onde se esqueça Para que eu me resolvesse A minha vaca E eu puxesse que o anjo do céu furasse a reta dos irmãos a reta dos caís e o céu furado a riás e as lijas tantas ruízes mas a luta da seta luz guarda o anjo o ideal é bom o seu caso o ingresso é o dobro do céu e eu a santa luz é da luz também ouvi muito os meus e assim como diz o outro poeta na festa de gira Patrícia o que não tem poder o Patrícia diz o semestre que não tem poder na rua não o gastar do Brasil eu vivi muito pelo menos eu não fui aqui a vi ir embora aqui nesse lugar no meu segundo momento que já teve a vência do Candidatista para o Palestra eu acho que eu nunca pensei essa vência do ser palestranico no dia 11 eu tive o sonho eu vim usar as redes sociais usar a BNF para levar a cultura popular no Castilão inclusive para milhares pessoas em se aconteça e no meu trajeto ela tem o que se sente de milhares pessoas E aí o cara me ligou de lá, o senhor me disse, pode nessa? Rapaz, você sem sair da cidade de 18 mil habitantes, então você acabou criando um movimento virtual que causa um pacto social e cultural em média de 20 milhões de pessoas por mês. Aí você leva as coisas muito lindas na história. Você é um empreendedor social, reage em massa. Olha a nossa pegou, né? Não diga a sorte. E seguida, ele disse um negócio, não é porra, eu pergunto. Eu disse, mas, você tem um grande, que é isso, você sabe o seu? Eu, 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 eu. Naquele momento, eu descobri que eu era um tal do empreendedor social com um grande, que é esse de sucesso, nem eu sabia. Eu, eu falei, você olha, vai acontecer um evento nacional, cheio 1960, uns 32 FROMS, ник logical eatalos no Brasil. Você não tem uma palestra ali na mamãe disso? Tem alguém boa. Na época, eu tô na minha frente e tem uma mesma palestra boa. Lá em OIT, na fé, eu até palestrina, não tô revendo assistindo. Eu voltei. Ódigo, você consegue, passe, seu paléstio é bem feito. Eu não pensava hoje, eu fui a privilégio para a frente. No outro dia, testava o meu irmão para o Teleçal, as aves, não, porque eu disse a conferir uma noite, é uma observação que eu trouxe para o evento, mas para o exemplo, a última época é o seguinte, a organização exigiu que a sua palestra tivesse uma hora e meia de duração. Então, ela está aqui há 14 dias, viu, a gente, aí eu respirei fundo, porque se eu aprendi uma coisa que é importante perder na vida, tem a coisa, não, porque ele não colocava com a cabeça erguida, devem virar, porque se eu não arrimo, o campeão. Aí eu respirei fundo, disse, uma hora imensa, ele disse, rapaz, é um problema, eu disse, não, a minha palestra é hermosa, eu vou para a cadeia, para se atacar o meu irmão para vocês, mas na mesma hora, eu tres lição, disse, eu não era, não. Não deixa o rapaz, não, disse, é um problema salento, isso é para repotere, porque o fomeu não tem caixer, não sei. Mas aqui, o partido é que ela sempre lhe disse, eu sabendo que tem palestra, nesse momento, esse cupache é de 40 mil reais. Aí eu disse, eu vou pagar o pezinho, eu só te disse, E aí eu risculei fogo e lixo, desci, como não sabe? Não tem caixa? Ele começou a pensar, não, que vai repartir, porque é isso aqui, 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 é isso aqui. Por favor, não sabe, não sei, é isso aqui. E aí, eu tô com um rito no nosso, não é, é isso aqui. Não é, é isso aqui. E aí eu fiz na primeira palestra, na frente, em Pará, que hoje, é dois anos seguidos. Para ele ter minha palestra, não tem né, é isso aí? Não é o rapaz do Brasil, não tem né, é isso aí? E aí? De lá para cá, não parou antes. Então, com a grata satisfação que eu tive de conhecê-lo pela internet, fez um comentário lá na página do evento que eu estava fazendo. E a gente ficou amigo, e no ano seguinte eu lembrei dele, ele disse, ó, tem uma palestra em Maceió e eu quero que você vá lá. Não queria saber que eu nunca tinha palestrado, eu era palestrante no evento, eu não era organizador. Mas eu conversei, um cara chega lá e diz, ó, ele pode. E ele realmente falou dois olhos. Ele disse que era uma hora e meia, mas ele falou dois olhos. Porque o cara encantou a plateia, foi aplaudido em pé e se tornou esse fenômeno. Depois a gente conversando, ele disse, ó, eu quero começar a fazer vídeo. E eu disse, faça, coloque a cara, faça. E aí um desses vídeos vai parar de fato de me enganar a dizer, tá? Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Nunca foi tão fácil empreender, criar oportunidades como o time de hoje. Com ferramentas gratuitas, ferramentas que estão aí na palma da sua mão, que você pode transformar a sua vida e de outras pessoas. Além do Braulio, eu tenho o Edson Montevideo, publicidade, também nunca tinha palestrado. Eu disse, ó, cara, fala sobre o teu blog. E ele se tornou, que ele se tornou também. O Rodrigo Solante saiu do Aprendiz, foi lá e, ó, pelo Twitter, cara, me dá teu contato e me conta a tua história do Aprendiz também. Então, vocês têm uma história e eu quero que vocês continuem contando a história de vocês. E um grande dia vocês estarem contando a história de vocês aqui, com outras pessoas. E é por isso que eu digo, estamos conectados. Muito abraço. Pronto. Quem quiser, eu vou estar aqui até domingo. Vou estar aqui do lado, vou estar aqui até domingo, aí podem começar a conversar. Isso é um maior prazer. Porque eu vou dizer isso para vocês. Aqui meus contatos. A Rede Sol acaba se você se vê.